Entendeu que eu sou uma brasileira? A gente não vai ver. É. Então, vamos ver, hein? Capricha! Porque esse treinamento é o primeiro treinamento de dois a dois de luta. Então, realmente, você tem que entrar com vontade. Vocês ainda estão iniciando. Olha para mim aqui. Se eu não estivesse fazendo ele, eu ia fazer pra cá, tá? Eu faço a coisa de Pijoda. Eu ia fazer. E aí, a minha cação já está lá. Olha o que eu saio! Se eu não sair daqui, eu ia pegar mesmo. Tá? Não é porque eu tinha que tirar. Exemplo. Tá? Aí, eu tenho que fazer esse tempo. Se não, não precisa. Tá? Eu tenho que ter. Pelos baixos. Tá bom? Para os brigados. Entendido? Não é pra acertar o colega. Mas é pra apertar o colega. Pra ele ficar esperto. Se ele bem, ele não vai bater. A gente não bate, tá? Tá? É, tá ligado assim, eu tenho que ter. É, gente. Só que possa, não pode. No momento, eu vou ficar atacador e Pijoda. Pijoda! 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 Pode, você não claro poder trocar na boas? Há aí, pijoda! Tchau! E aí Ep that baja!